Nós somos o reflexo de toda a nossa história. Cada percepção que nós temos do mundo nos torna quem somos. Talvez seja isso. O mais bonito da vida é encontrar nela diferentes significados, diferentes amores, diferentes sorrisos. É poder amar mais a si mesma e amar os reflexos que eu tenho sobre mim. Obrigado.